Na dança dos famosos que eu fiz agora, ano passado, uma bailarina lá pelas tantas, ela ficou super... Minha amiga Mari, fofa, ela veio pra mim, eu preciso dizer uma coisa. Eu falei, lógico. Abri até o olho, o que houve? Ela falou assim, eu sou muito sua florida, Ingrid. E eu já fiquei seguindo vocês dentro do shopping. Vocês voltam com o Córcegas. Isso. A pergunta que não quer calar, e aí? Cara, a gente já se reuniu algumas vezes, a gente quer voltar ao paulinho, que o Córcegas é muito politicamente incorreto, né? A gente teria que retrabalhar muito os textos. A gente, na verdade, se encontra toda hora pra pensar o que a gente vai fazer juntas. A gente vai fazer alguma coisa juntas, de novo. Eu tenho que fazer! Vamos fazer outros e outras! Conseguimos! A gente fez esse programa pra isso! Segundo o Zé Ricardo, a gente tem que pegar dois bancos, sentar no palco e sair contando uma história só. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então confere o comentário fixado.